Então, pessoal, boa noite para quem já está com a gente aqui online. Eu sou o Renato, aqui do Marketing do Ipog. Hoje a gente vai conversar com o professor Eduardo Ribeiro dos Santos, professor do nosso curso de BIM. Inclusive, eu quero aprender como é que se fala corretamente o nome dessa ferramenta de trabalho, acredito eu, que eu estou apanhando com ela, mas eu vou aprender. Então, essa ferramenta que a gente vai conversar hoje, o professor vai nos trazer esse assunto aqui quentíssimo. Para quem quiser saber sobre o curso, pessoal, já deixei os links aqui. Então, nós temos ali o nosso link para falar com os nossos consultores lá no WhatsApp, seguir a nossa página no Instagram. Tem a nossa assessora lá, que é a Júlia, que vai cuidar de ajudar vocês também. Para quem quiser algo especial, pode mandar seu pedido lá também. E lembrando que a gente vai até quinta-feira, todo dia, com um assunto interessante. Todos os dias o link da sala vai ser atualizado lá no Simpla. E vocês sempre à tarde vão receber um e-mail também com o link da sala. Então, vou deixar ali com vocês o nosso especialista, professor Eduardo. Primeiramente, muito obrigado por você estar aqui com a gente, disponibilizar um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente na semana do BIM, que é a primeira vez que a gente consegue fazer essa BIM Weekend. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, Renato. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Ah, tá legal. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre isso que a gente vem passando, né? Sobre como o próprio Renato falou, BIM. Viu, Renato? Na verdade, BIM é a sigla de Building Information Modeling, que a tradução para português é modelagem da informação da construção, né? E só para ter um alinhamento aqui, BIM, ele não é uma ferramenta, né? Ele é um conjunto de fatores que envolvem tecnologia, onde a ferramenta, ela está aplicada, está dentro desse conjunto de tecnologias, que daí a gente tem, além das ferramentas, a gente tem os hardwares, redes, internet, enfim. Tudo que envolve o que a gente chama de tecnologia, de comunicação, de informação e comunicação, né? Outro fator também que envolve a questão do BIM são os processos. Como a gente está falando sobre desenvolvimento de projetos e desenvolvimento de obras, execução de obras e operação e manutenção, a gente precisa, né, atrelar, alinhar principalmente essas tecnologias ao processo de projeto, então muita coisa muda em relação ao processo de projeto. A gente tem aí também um conjunto de coisas que estão relacionadas a políticas, né? E quando a gente fala de políticas, a gente está falando principalmente de novas legislações, de novos padrões a serem seguidos. Então, hoje a gente tem aí um conjunto de novas ISOs e novas normas ABNTs, uma nova forma de fazer contratação, né? Hoje, uma das coisas que estão em evidência aí é a ISO 19650. Então, a gente, o BIM, ele envolve, né, todos esses fatores, né? Tecnologia, processos, políticas e um fator primordial para mim, que é fundamental, são o fator pessoas, né? Sem as pessoas a gente não consegue desenvolver as tecnologias, não consegue aplicar as tecnologias, não consegue desenvolver os processos, não consegue desenvolver as políticas, né? Não consegue realmente aplicar os processos de acordo com a tecnologia. E é isso, né? É bom você ter falado isso, viu, Renato? Porque aí a gente já faz um alinhamento aí com o pessoal. Gente, se vocês quiserem, vocês fiquem à vontade para ligar as câmeras também, tá? Vou ser bem sincero, é muito chato. Obrigado, viu, Daniel? Obrigado. Se mais alguém puder. É legal porque... Júlio, obrigado também, Júlio. Porque, na verdade, é muito ruim, né? A gente vai dar... Imagina se eu desse uma palestra assim, né? Não ia ser super empolgante, né? Então é legal a gente ver o pessoal, ver a carinha das pessoas, porque também a gente vai interagindo, tá? E aí também vocês ficam à vontade aí. Eu tinha comentado com o Daniel, mas vocês ficam à vontade aí para fazerem alguma pergunta, interromper. Oi, Joyce, obrigado. Vou ligar a câmera. E aí eu tinha falado para o Daniel, de repente abri um espaço no final, mas se vocês quiserem me perguntar em alguma coisa em relação a alguma questão aí, fiquem à vontade, tá? Só ligar o microfone aí e perguntar, tá bom, gente? O principal motivo de eu estar aqui é para conversar um pouquinho com vocês sobre desenvolvimento de projetos, né? Eu vou focar muito na parte de projetos de arquitetura, porque é a minha área. Para quem não me conhece ainda, eu sou arquiteto, sou urbanista, eu tenho mestrado. Obrigado, Arthur. Obrigado, Bianchi, aí, para ter ligado a câmera. Eu sou, como eu estava me apresentando, eu sou arquiteto, eu tenho mestrado na área de arquitetura aqui pela UFRJ, eu sou, apesar desse meu sotaque paulista, eu sou, eu moro no Rio de Janeiro, já faz 11 para 12 anos, tá? E eu tenho mestrado aqui pela UFRJ e atualmente eu estou fazendo doutorado aqui também na UFRJ. Tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado envolve BIM, né? O meu mestrado relacionou o uso de BIM para aprovação de projetos e agora eu estou tratando o meu doutorado sobre gestão da informação e segurança de dados. Ah, legal, Daniel, você também estudou no Rio, mas você mora onde? Você mora no Rio ainda? Não, eu estou no Rio ainda, eu estou fazendo faculdade lá. Ah, é? Que legal. Você está na UFRJ? Onde você está fazendo? Não, não, eu estou no IME. Faço engenharia civil no IME. Ah, tá, você faz engenharia civil no IME. Tá, legal. Isso. Você deve ter aula lá com o Giuseppe Micelli, talvez. Isso, ele é meu orientador de PBIT e vai ser meu orientador de PFC. Olha, que legal. Você pode falar que você me conhece. Eu mesmo. Eu fiz algumas disciplinas com ele, sempre a gente está nesses eventos de BIM aí. Que legal, que legal. Manda um abração para ele, cara. Eu vou mandar, eu vou mandar. Eu estou trabalhando agora na implementação de... Ixi, uma coisa está quase acabando de bateria. De BIM dentro do... Lá da onde a gente estuda. Ah, que legal. Eu amo essa área, eu acho muito da hora. Que legal, que legal. E eu... Então, olha só que legal, que mundo pequeno, né? Mas vocês vão descobrir que esse mundo é muito pequeno mesmo. Ainda mais quando a gente entra nesse universo de BIM aí. E eu sou professor do IPOC desde o começo do curso, né? E eu entrei especificamente para dar aula da disciplina que trata do Arquicad, tá? Porque eu já mexo com o Arquicad... Ah, não vou saber fazer as pontas, mas mais ou menos desde 2005, 2006. Final de 2005, começo de 2006, eu comecei a mexer no Arquicad. Eu já desenvolvo projetos em BIM desde 2001. Eu comecei fazendo projeto com Vectorworks, que é um outro software de arquitetura que trabalha em BIM. Depois eu fui fazer projetos em Arquicad. Depois eu me mudei para o Rio. Comecei a fazer projetos também em Revit, entendeu? Entrei nessa área de consultoria, de implementação de BIM. E pelo fato de eu saber a Arquicad, logo no começo dessa fase, eu acabei fazendo algumas parcerias com o pessoal da Graphsoft. Por muitos anos eu fui responsável... Desculpa. Por muitos anos eu fui responsável aí também pelo curso online deles, sou BIM manager certificado por eles, enfim. E venho trabalhando há muito tempo com o Arquicad, em projetos pequenos, médios, de grande porte, enfim. Fui por dois anos consultor do Ministério da Saúde, fui contratado pela OPAS para desenvolver e comandar o grupo lá para desenvolver a estratégia de implementação lá do Ministério da Saúde, implementação de BIM. E aí eu tive a oportunidade também de participar lá das discussões da estratégia BIM-BR, tá, gente? Deixa eu perguntar aqui, alguém já conhece o Arquicad? Alguém já viu o Arquicad? Não? Bom, tá. O que acontece, gente? O Arquicad, na verdade... Ah, que legal, Sérgio, você já trabalha com ele? Legal. Legal, cadê o Sérgio, cadê o Sérgio, cadê o Sérgio? Ih, não sei. Sérgio André, ah, o Sérgio está por aqui. Bom, gente, e aí, na verdade, o que acontece, né? O Arquicad, ele é... Legal, tem outro Sérgio que trabalha, conhece, mas trabalha com Revitin, Gabriela já viu, o Arthur um pouco. Então, na verdade, gente, como eu disse no começo, BIM não é uma ferramenta. BIM é um conjunto de fatores que envolve tecnologia e dentro dessas tecnologias nós temos os softwares. Os softwares, existem inúmeros softwares hoje no mercado. Hoje, só os softwares que são habilitados para trabalhar em BIM, que são certificados pela BIM de Smart, para trabalhar com Open BIM, são mais de 300 softwares. E o Arquicad, ele é um software que começou lá atrás, em 1984. Ele é considerado hoje o software mais antigo do mercado. Na verdade, ele começou em 82, mas ele começou a ser comercializado em 84, né? E ele, inicialmente, ele foi um software voltado especificamente para a arquitetura, e hoje, já há alguns anos, ele começa a incorporar algumas questões de engenharia também, tá? Então, alguém aqui já trabalha com algum, além da, o Sérgio que trabalha com Revit? Alguém mais aqui trabalha com outro software, já trabalha em BIM? Ah, Gabriel trabalha com Revit. Arthur, com Revit. Legal. Mais alguém, gente? Ah, quem que é RMA? É, Roberto? Não sei. Robson. Beleza, Robson. Tranquilo, legal. É, não, não sei porque é RMA, mas legal. É, legal. Tá iniciando no Revit também. E tem o Abrantes, que ainda está no AutoCAD 2D, mas é, legal. Então, gente, assim, o Arquicad, ele já nasceu dentro do conceito de BIM, né? Que, na verdade, o conceito BIM, ele surgiu na década de 60, começou a ser mais desenvolvido na década de 70 e difundiu mesmo na década de 80, onde vários softwares foram produzidos, assim como o Arquicad, dentro de um conceito de trabalho de CAD, né? E nessa década de 80, quando o Arquicad foi pensado, ele foi criado, ele foi pensado já dentro desse conceito de BIM, que eles chamavam de construção virtual. E o grande objetivo dele, na verdade, assim como qualquer projeto, qualquer software, é apoiar, na verdade, os arquitetos ou os engenheiros nas tomadas de decisões projetuais, tá, gente? Eu falo pra todo mundo que BIM não é sinônimo de qualidade, a qualidade tá no Júlio, tá no Arthur, tá no Daniel, na Joyce, certo? Tá? Eu falo que a qualidade tá em vocês, tá na pessoa, por isso que os primordiais do BIM são as pessoas, mas hoje em dia a gente precisa tomar inúmeras decisões, não é verdade, Júlio? Então, quando a gente desenvolve um projeto, hoje as demandas pra desenvolver um projeto de arquitetura, por exemplo, vou citar muito a arquitetura porque é a minha área, tá? É onde o meu foco principal. Quando a gente pensa no desenvolvimento de projeto de arquitetura, a gente tem lá, a gente precisa atender os requisitos do cliente, a gente precisa atender requisitos de prefeitura, não é verdade? A gente tem que pensar no custo, não é verdade, do cliente? Quem trabalha com projeto, quando você apresenta um projeto pro cliente, a primeira coisa que ele faz é o quê? Pergunta, quanto que eu vou gastar pra construir isso, não é verdade? Né, Joyce? Tá? Não é só isso, hoje em dia começa a ter algumas demandas que são voltadas pra preservar o meio ambiente, desenvolver projetos sustentáveis, com mínimo de emissão de carbono. Então, a gente tem um conjunto de requisitos que a gente precisa pensar no desenvolvimento do projeto, ao longo do desenvolvimento do projeto. Que, num processo tradicional, isso demanda muito tempo nosso, não é verdade? Só pra produção das peças gráficas que a gente chama, né, que são as plantas, cortes, fachadas, enfim, só a produção de tudo isso já demanda um tempo muito grande. Que, na verdade, né, quem, eu como arquiteto, eu não estudei pra ficar gastando meu tempo com isso. Tem um estudo que hoje diz que 60%, 70%, um arquiteto, ele gasta desenvolvendo desenhos e não projetando. Vocês sabiam disso? Porque é claro que quando você desenha, você tá projetando, mas a parte da solução, até você finalizar aquela solução, quando você pensou numa ideia e você vai rascunhar esse pensamento de ideia, você gasta 30% do tempo, e pra você concluir esse pensamento, 70% você gasta desenhando, né, de 60% a 70%. Então, é muito grande o tempo, não é verdade? Tá? Quem já começou a trabalhar com o Revit já sabe, né, o quanto que é, o quanto que esse tempo você ganha, não é verdade? É isso aí, Sérgio. O Sérgio falou aqui que esse foi o principal fator de migrar para um software ainda durante o curso de formação, certo? Porque, Sérgio, você, não sei qual faculdade você fez, você tava fazendo, arquitetura ou engenharia, você não estudou pra virar desenhista, concorda comigo? Você virou pra virar um projetista de arquitetura ou de engenharia, e qual é a sua principal função? Tomar decisão, né? E o BIM, na verdade, ele vem no primeiro momento específico pra suprir, é o que a gente chama dessa demanda da, que o pessoal fala da terceira evolução industrial, que é a automação, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui, gente. Olha só, eu preparei aqui um conjunto de... alguns videozinhos, tá? Então, que eu vou passar pra vocês. Vocês tão vendo, todo mundo tá vendo minha tela aqui? Sim? Então, gente, aqui, esse aqui é a carinha do ArchiCAD, então daqui a pouco, né, se vocês quiserem, eu posso também pegar ele e abrir mais, o ArchiCAD abrir mesmo, né? Mas como a ideia é fazer uma conversa inicial, eu trouxe mais uns videozinhos. Então, assim como qualquer outro software BIM, né, a gente tem dentro desse conceito, a gente tem a planta, e na verdade, o que eu tô vendo? Eu não tô vendo esse meu projeto numa visualização em planta, né? Na verdade, isso não é uma planta, na verdade, isso é o meu projeto. O meu projeto visto em planta, e assim que eu tenho uma visualização do meu projeto, né? E vocês podem reparar que eu tenho aqui, vou botar um pouquinho aqui, ó. Eu tenho aqui uma janela J3, uma janela J5, aonde o meu software consegue entender quantas janelas J3 e quantas janelas J5 a gente tem nesse projeto, certo? E um dos fatores principais do BIM é que quando eu altero qualquer elemento, ele vai alterar em qualquer peça. Então, na verdade, quando eu estou mexendo no meu corte, eu não tô mexendo no corte, eu estou mexendo no projeto com uma mista de corte. Então, ele vai alterando isso, né? E aí, se, por exemplo, eu apagar essa janela e colocar uma outra J5 aqui, quando eu atualizar, entrar nessa nova vista, ele vai atualizar com a nova janela e assim por diante. Assim como ele vai atualizar aqui o meu quantitativo e assim por diante ele vai desenvolver. Então, um dos grandes primeiros benefícios do BIM, ele é acelerar esse processo e automatizar, né? Certo? Por quê? Para fazer que nem o Sérgio Magina falou aqui, né? Ele não estudou arquitetura para ser desenhista, né, Sérgio? Não é verdade? Acredito que não. Ele é um tomador de decisão do ambiente construído, né? Olha que bonito, né, Sérgio? Você é um tomador de decisão do ambiente construído. Então, quando a gente pensa no BIM, a gente não pode pensar só e único, exclusivamente no projeto em si, né? No desenho, vamos colocar assim. Bom, então, por exemplo, uma das funções, e aí entra a grande questão, esse aqui é um trabalho que eu desenvolvi há um tempo atrás com um escritório, onde ele desenvolvia projetos e precisava fazer estudos de viabilidade muito rápido, certo? Então, a gente tem aqui, por exemplo, né, alguns pavimentos, na verdade, esse não é o projeto específico que a gente desenvolveu, é só uma, por questões de direito autoral, né? Eu não podia. Então, eu reproduzi aqui nesse projeto, é o que a gente fazia, que faz lá no escritório. Então, a gente tem, na verdade, esse modelo aqui, esse modelo não é simplesmente um 3D. Eu tenho um conjunto de informações associadas a ele, que vão me dar inúmeras possibilidades para eu tomar as minhas decisões de projeto. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, várias informações que eu posso extrair, então, eu posso extrair as áreas desse meu projeto, de acordo com os setores, certo? Eu posso, por pavimento, né? Eu posso associar isso a um custo. Então, por exemplo, eu estava até conversando, na semana passada, com uma amiga minha, porque ela estava me perguntando, como é que eu associo o CUBE, se todo mundo sabe que é CUBE, que é o único custo unitário básico da construção, que é o valor de referência, por exemplo, por metro quadrado. Então, lá nesse escritório, a gente entrou em contato com a construtora que ia desenvolver, a gente pegou os custos deles e a gente incorporou isso dentro do processo. Então, a gente tem os custos de acordo com os padrões desenvolvidos pela construtora, e aí, a partir do momento, eu faço esse cruzamento de informações, esse cruzamento de dados, e aí eu consigo ter aí o valor do custo. Se eu, ao longo da minha modelagem, eu tenho, eu coloco a quantidade de apartamentos, ele automaticamente identifica que tem 16 apartamentos, e ele me dá o custo do apartamento, né? Não é legal isso, gente? E aí, a partir do momento que eu vou lá e eu altero, por exemplo, o meu padrão da construção, então, por exemplo, ao invés de ser um padrão A, eu vou colocar um padrão B, vou passar isso aqui um pouquinho mais rápido, quando eu entrar lá de novo, meu custo caiu de 228 para 207, né? É engraçado falar, gente, que esse meu cliente, ele falava assim, ele começou a desenvolver para os clientes dele, que ele chamou de performance financeira do projeto, que dependendo, ele sentava com o cliente, começou a sentar com o cliente, discutia algumas questões para associar exatamente ao custo. Lembra que eu falei? Não é comum, gente, a primeira coisa que o cliente fala, fala assim, quanto custa esse projeto? Quanto que eu vou gastar? Não é verdade, Arthur? Entendeu? Então, o BIM, ele nos traz essa oportunidade da gente trabalhar nisso, né? Não só a partir do momento que eu tenho, que eu falava, né? Quando eu também mudar, por exemplo, o meu projeto, mudar o tamanho, por exemplo, fiz um stretch, né? Ele automaticamente, ele mudou a quantidade de horas, de áreas, e mudou o preço da minha construção. Então, no final das contas, está tudo integrado, Certo? Beleza? Não é só isso. Eu preciso também, à medida com que eu faço o desenvolvimento do projeto, além de pensar no custo, eu preciso entender da viabilidade técnica. Então, será que aquele projeto eu vou conseguir aprovar? Então, eu consigo pegar, através dessas informações, por exemplo, verificar a taxa de ocupação, certo? Coeficiente de aproveitamento do meu projeto. E vamos supor que nesse coeficiente de aproveitamento, na verdade, eu vou voltar um pouquinho aqui, ele deu lá um coeficiente de aproveitamento, porque eu criei aquele... alonguei o meu projeto, ah, não, o meu coeficiente é 1.2. Então, vamos... Vou dar um Ctrl Z aqui, no caso, né? Para voltar o meu projeto anteriormente. E quando eu entrar aqui, ele vai recalcular quanto que deu o coeficiente de aproveitamento. E sendo que o coeficiente de aproveitamento é 1.2, eu posso crescer um pouquinho mais, e aí eu vou mexendo e modelando essa informação. Então, tanto na medida com que eu vou desenvolvendo os projetos, né? É isso aí, Abrantes, né? A gente vai agilizando a tomada de decisão do projeto. Uma coisa que é fundamental hoje é norma de desempenho. Todo mundo conhece norma de desempenho? Alguém aqui já trabalhou com um projeto que precisa saber... Vocês sabem o que é norma de desempenho? Já ouviram falar? Sim. Alguém não ouviu falar? Não sabe o que é? Para quem não sabe o que é norma de desempenho, a gente tem vários critérios dentro da norma de desempenho que tratam da qualidade da construção, certo? E um dos grandes fatores aí para quitar lá dos requisitos da norma de desempenho, NBR 15965, é você fazer a questão térmica das edificações, da envoltória. E você precisa criar... fazer o cálculo da transmitância térmica dos materiais que estão na sua fachada para verificar o quanto de calor está entrando ali. Não é verdade? Alguém sabe fazer cálculo de transmitância térmica aqui, gente? Bom, o que eu posso fazer? Eu posso usar, a partir do momento que eu tenho material de construção, eu defino quanto que aquele material de construção ele tem de transmitância térmica, a partir do momento que eu aplico ele, eu posso criar algumas regras de transmitância térmica. Então, e para fazer a verificação do meu projeto. A partir do momento, e eu posso dizer, por exemplo, no Arquicad, que a partir do momento que aquele requisito não está atendendo, ele vai me apresentar, por exemplo, como vermelho. Então, se eu estou aqui, vou lá, pegar as paredes, vou mudar a parede de material, mudei a espessura e a minha parede passou a ficar verdinha, isso significa que ela está atendendo as questões de transmitância térmica. Então, além de eu verificar os requisitos de prefeitura, não é? É super fácil de verificar, não é verdade, gente? Os requisitos de prefeitura, os requisitos de vigilância sanitária, eu também, associado a isso, isso a gente pode regular também para a gente ver outras questões. Por exemplo, uma outra situação também, deixa eu compartilhar aqui de novo, é a verificação do Procel Edifica. Todo mundo sabe o que é Procel Edifica? Isso aí está associado diretamente agora para certificações selo Casa Azul, para desempenho das edificações. Então, o que acontece? Eu preciso verificar aqui, por exemplo, se essa área de limitação está de acordo com o Procel Edifica. Então, por exemplo, eu posso criar, então eu tenho aqui o quadro, o quarto do apartamento, 01, apartamento 01, quarto, eu consigo extrair a área desse quarto, eu consigo extrair, já que eu tenho uma janela nesse quarto, eu consigo extrair a área de iluminação, eu ponho o requisito de acordo com o que está lá no Procel Edifica. Certo? Aqui eu coloquei 10%, gente, para a gente fazer uma conta redonda, tá? Então, se é a porcentagem da área de iluminação em relação ao piso, 10% disso é 1,005, tá vendo? Bom, se eu tenho essa área de iluminação ambiente maior do que essa área, ele vai mostrar para mim aqui o que atende. Mas, se por algum motivo eu for lá e mudar o tamanho da minha janela, olha, uma janela de 50% por 1,50%, ele vai mostrar que a área de iluminação ela está menor do que a área mínima e ele não atende. E aí, eu consigo, de forma rápida, mudar o tamanho da minha janela e ele verificar para eu verificar qual é a melhor janela. Sérgio, isso tem algumas coisas dentro do Arquicad já de forma nativa, mas isso é super simples criar no Arquicad, entendeu? Não tem tudo, não tem tudo, mas é muito simples criar no Arquicad. O Arquicad, tá, ele tem você sabe mexer em Excel? Cadê o Sérgio? Imagina. Cadê? Abra a telinha aí, Sérgio, para eu te ver. Cadê? Sabe mexer com Excel? Quem sabe mexer com Excel? Pode ligar aí para conversar comigo, Tiffany também. Sabe fazer essas funçõezinhas de vezes, dividir, certo? Sim, sim, boa noite. Boa noite. Então, o Arquicad, ele tem um negócio que chama gestor de propriedades e você pode gerar propriedades para fazer cálculos. Então, na verdade, só recapitulando aqui, vou colocar aqui de novo, o que que é isso? Isso aqui eu extraio automaticamente, então, o nome eu extraio automaticamente, o número do apartamento eu extraio automaticamente, essa área aqui eu extraio automaticamente e essa área eu extraio também automaticamente, certo? Sim, mas aí no caso você aplica uma fórmula na tabela como se fosse mais ou menos parecido com o Revit ou é uma feature, uma vantagem que é específica do Arquicard? Cara, ela é um pouco diferente do Revit, porque eu crio essa propriedade, a propriedade que você cria no Revit é uma propriedade da tabela, certo? Isso, isso mesmo. É, aqui no Arquicard eu crio uma propriedade que ela não é uma propriedade da tabela, mas eu puxo essa informação para qualquer tabela que eu quiser. Entendo. Entendeu? Entendo. E outro ponto em relação à simulação ali que quando fica verde está atendendo a uma norma específica, e isso o Arquicard utiliza algum motor validado, porque na norma de desempenho, se eu não me engano, eles comentam do Energy Plus, o motor utilizado é esse também? É, na verdade, ali o que eu fiz? Eu peguei os requisitos dentro do Arquicard da norma de desempenho e coloquei esses requisitos em termos de propriedades dentro do Arquicard e assim como faz alguns cálculos, assim como eu estava fazendo com essa propriedade que eu criei, e ele, e aí eu digo, se dentro daquela área específica ela não atendeu, porque na norma de desempenho ela diz que você tem que ter um tanto de transmitância térmica, entendeu? E aí quando o material ele não compreende aquela quantidade de transmitância térmica, aí ele pinta de vermelho. Perfeito, meio que você desenvolve uma regra para o modelo e ele, a partir de tal porcentual, o índice, ele fica vermelho ou verde. Ele fica vermelho ou verde, entendeu? E poderia assim, assim, no lado do bin aqui, a gente poderia inserir isso de forma com a rotina do Dynamo ou algo parecido, né? É, mas aqui no ArchiCAD eu não preciso fazer a rotina do Dynamo, entendeu? É isso, aí tem já uma feature nativa, né? É, entendeu? Tá? Perfeito, perfeito. Mas voltando aqui, ó, voltando aqui só para explicar aquela questão do Excel, esse parâmetro aqui, vocês estão vendo minha tela? Então, esse parâmetro, o que que eu pedi para ele calcular? É, o resultado disso aqui é o cálculo da área medida com a área com a porcentagem que eu coloco aqui, por isso que eu coloquei aqui, só para um cálculo para a gente conseguir fazer... Ele considera janelas e portas? Sim, nessa área de iluminação, eu sim. É que aqui, nesse caso, na verdade, o que que acontece? Você cria um metadados dizendo que, é, quais são as áreas de iluminação e ventilação que você tem? Quais são os elementos que vão ter área de iluminação e ventilação? Entendeu? É que no Havish não é muito simples não fazer isso, porque são famílias distintas, né? Portas e janelas, então... Ah, não, é, mas aqui... É uma complicaçãozinha para fazer isso. É, mas Gabriel, aqui, o que que acontece? Essa área de iluminação, eu peço, eu crio uma, eu tenho uma propriedade que eu peço para eles fazer somatória só das portas e janelas que têm iluminação e ventilação. No caso desse aqui, iluminação. Entendeu? E aí, eu preciso informar aqui quais são os elementos, quais são portas e janelas que vão ter iluminação e ventilação, porque eu posso ter uma porta aqui que não vai iluminar e não vai ventilar esse ambiente, certo? Tá? E assim, no caso, mais um ponto, se me permite? Sim, claro. No caso, para a gente fazer um cálculo mais assertivo, o modelo, no caso, tem que estar georreferenciado, porque a partir da orientação dele num determinado, num determinado terreno, né? Vai variar a incidência solar, vai variar a incidência de ventilação, E para fazer isso no Arquicard também é tranquilo fazer o georreferenciamento do modelo. É tranquilo, é tranquilo. Mas como você disse, Sérgio, e aí eu falei no começo, né? O BIM não é sinônimo de qualidade. Se eu faço um módulo ruim, ele não está de forma correta. Se eu geolocalizo ele de forma errada, você está falando de onde, Sérgio? Falo de Recife. Legal. Então, você está aí em Recife. A geolocalização, a posição de sol, de tudo, ele é diferente daqui do Rio que eu estou no Rio. Certo? Então, se eu não geolocalizar, se eu estou fazendo um projeto em Recife e eu geolocalizo ele aqui no Rio, o Arquicard vai buscar as informações do Rio de Janeiro, não de Recife. Isso, isso. E no caso, esse motor, porque geralmente o mais indicado para cálculo de iluminância é só o natural, é o Ranges, que é mais validado aí, é o motor. Dá para fazer, ele tem um negócio que se chama Eco Design dentro dele, e aí você também faz vários cálculos, várias, dá para fazer questão acústica, você consegue baixar a carta de vento, depois eu vou explicar de mostro para vocês aí. entendeu? Bom, gente, então aqui, na verdade, foi que eu, só finalizando, e aqui, Gabriel, o que eu fiz? Aqui eu criei um if no Excel, não tem lá if? Se isso é menor que isso, atende. se isso for maior que isso, não atende. Entendeu? É isso aí, eu tenho que dar informação, colocar, o Arthur está colocando aqui no chat, eu tenho que colocar a informação bioclimática, qual é a zona, enfim, eu tenho que dar, gente, e aí, por isso que a gente chama de BIM, certo? o que que é o BIM? O que que é o importante do BIM? É o I, não é verdade? Que é a informação. Se eu não consigo colocar, se eu não coloco informação, o software não me dá nada. então, por exemplo, se eu quero fazer uma questão de transmitância térmica, lá, de acordo com a norma de desempenho, se eu não coloco a zona climática, como é que ele vai saber? Então, por isso que no começo eu coloquei lá que um dos fatores primordiais são, um deles são as pessoas, né? E a gente tem que pensar que a gente está trabalhando com software que os softwares não são desenvolvidos no Brasil, não é verdade? Esses softwares, RECCAD, Reddit, eles são adequados à medida com que tem o investimento lá do desenvolvedor do software, ele vai aplicando dinheiro aqui, ele vai desenvolvendo, vai adequando para o Brasil, mas não necessariamente ele vai atender e aí a gente tem que fazer muito nisso, né? O RECCAD também, gente, ele tem uma questão aqui de simulação de construção, tá? Então, por exemplo, eu tenho esse projeto aqui, eu consigo, eu tenho dentro dele um simulador de construção aonde eu posso pegar um planejamento feito num project, por exemplo, e trazer para dentro do RECCAD, aí eu gero os vínculos necessários e a partir desses vínculos dos elementos, eu posso gerar uma simulação de como que vai ser a construção. Então, por exemplo, eu tenho aí o meu prédiozinho subindo e tá vendo que eu já tenho aqui alguns problemas aqui, tá vendo? a caixa do elevador, alguns guarda-corpo, corrimão da escada, tá tudo, ou não foi planejado a execução desse serviço ou o planejamento tá errado, né? Gente, eu tô com o ar-condicionado ligado aqui, mas eu acho que tá fazendo um barulho, tá atrapalhando vocês aí ou não? Não, senhor. Beleza. tá? Então, eu tenho aqui, tá vendo que aqui, ó, o telhado, ele foi colocado antes de terminar o último pavimento e aí vai depender muito da estratégia de como que é feito, certo? É, tem um projeto aqui que eu desenvolvi que era pra ser da estratégia esse trabalho aqui eu fiz pro Ministério da Saúde, aonde, quando tava discutindo a estratégia BBR, aí o Ministério da Saúde tava discutindo quais seriam os projetos pilotos pra implementar BBR no Ministério da Saúde e a gente tava vendo a possibilidade de transformar os projetos de UBS em projetos pilotos aí aqui eu tenho um projeto um projeto que é de uma UBS que ele foi todo modelado inclusive com informações da SINAP então quando eu pego uma uma janela aqui por exemplo ele tá trazendo um código da SINAP na verdade esse código da SINAP ele veio através desse gestor de classificações onde eu carrego isso dentro do Arquicad eu posso já ter se eu quiser os meus objetos já classificados de acordo com a SINAP eu posso ter isso no Arquicad a gente não chama de família a gente chama de objeto paramétrico então eu posso ter esses objetos já organizados de acordo com a classificação de SINAP e a partir desse momento eu tenho aqui os materiais classificados também e aí eu começo a isso é um pedacinho do projeto que a gente fez só pra demonstrar eu começo já ter aqui os meus elementos por exemplo já classificados e extraindo os quantitativos de acordo com a SINAP então por exemplo se eu mudo por exemplo o meu material de função aqui você vai reparar que ele vai mudar além quando eu mudo o material de função além de mudar o código ele também já muda a descrição de acordo com a SINAP e aí isso eu posso integrar com qualquer outro software de qualquer outro software de orçamento por exemplo tá o Gabriel tá perguntando se isso é um template na verdade isso foi um template que a gente desenvolveu específico pro Ministério da Saúde já com essa codificação esse aí que eu tô mostrando mas isso é muito simples de carregar dentro do ArchiCAD essa codificação entendeu é muito simples tá e enfim e aí tem uma outra coisa que eu queria mostrar pra vocês isso depois vocês podem baixar é gratuito chama BINX é um aplicativo que isso aqui tem na tela do meu tá aqui a tela do meu celular é um aplicativo em que eu posso carregar o meu modelo pra dentro do BINX certo e aí por exemplo e aí eu posso navegar aqui gente ele não tá com a textura definida porque é o projeto padrão então a ideia que a gente tava desenvolvendo lá era o que a gente tinha esse projeto padrão a gente entregar isso pras prefeituras as prefeituras iam licitar iam fazer a execução de obra e aí a gente ia usar os materiais que foram aplicados e aí a gente ia abastecer o modelo de novo pra ter um modelo pra operação e manutenção né e aí a gente poderia navegar e aqui não tá com as texturas porque faz parte do projeto padrão né mas você consegue acessar todas as plantas certo por exemplo você consegue acessar os cortes você consegue abrir os cortes né mexer aqui no corte isso é dentro de um aplicativo de celular certo além do que você pode pegar o objeto selecionar esse objeto e inserir aí os dados e buscar os dados nesse caso aqui não tinha nada preenchido porque como eu disse é um projeto padrão era um projeto padrão que ia ser entregue pras prefeituras e aí as prefeituras na verdade depois elas iam abastecer com as informações de como foi executada a obra tem um trabalho que eu fiz também pra mostrar aqui do arquicad tá é alguém já ouviu falar de nuvem de pontos pessoal sabe o que é nuvem de pontos legal legal tá então esse aqui foi um escaneamento que a gente fez lá da catedral de brasília tem alguém de brasília aí então esse aqui é um escaneamento lá da catedral de brasília que a gente fez tá que a gente desenvolve os pontos aqui aí eu tô pegando um ponto aqui pra mostrar pra vocês aonde tá lá e aí a gente escaneia essa catedral tá pra quem quer saber ele faz o escaneamento aqui ó é então a gente chama de nuvem de pontos porque aqui eu dei um zoom ó porque o escaneamento ele cria esses pontinhos aqui ó isso aqui é milimétrico tá gente tá Gabriel não foi por drone ele é um equipamento depois eu mostro vai aparecer que parece uma estação total esse aqui é o que a gente fez tá é deixa eu jogar aqui um pouquinho pra frente ó ó tem a foto dele aqui ó tá vendo aqui ó é um laser scan que chama equipamento aí você tem vários tipos né tem um agora que ele é você consegue acoplar isso num drone e você pode deixa eu colocar aqui é é é é é é um equipamento assim ó é um equipamento assim o que a gente usou ó tá vendo tá tem esse aqui da de mão ó esse aqui é de mão é muito legal é tem um pessoal que tá fazendo um escaneamento mas a precisão dele é de centímetros esse aqui esse aqui esses aqui a precisão deles são de milímetros mas dependendo do tamanho do o que você precisa do que você precisa lá é dependendo do levantamento que você precisa fazer da precisão que você tem tem uns tem uns drones de mão você escaneia assim lá muitas segundos em um minuto você escaneia um incômodo por exemplo todas as informações claro com uma precisão de centímetros né mesmo assim é muito melhor do que né Tiffany do que você ficar puxando trena né tá então eu tenho aqui né esse escaneamento aqui tá e cadê 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 e aí o que que eu fiz eu peguei levei lá pra pra dentro do ArchiCAD nesse caso aqui é esse vídeo tá mostrando tá o vídeo tá corrido porque foi um vídeo de apresentação que ele foi vou passar correndo aqui também ó foi uma modelagem em que eu fiz toda a modelagem do esse vídeo aqui tá mostrando só é a a estrutura tá tá isso aí também é o o iPhone tem Samsung também tem você tem algumas coisas que você pode você tem alguns sensores hoje em dia de alguns celulares que você pode escanear os ambientes né e mas oh Sérgio mas qual é a precisão disso você sabe você sabe dizer eu nunca trabalhei precisão exata não sei te dizer, debate pronto mas é bem assertivo bem preciso mesmo é muito mais é muito mais que a treina do que foto porque tem aplicativos que dá para mensurar com foto também que eu acho que a precisão vai diminuindo mas esses sensores lidar veio com essa inovação mesmo de aumentar a precisão a curaça mas é isso aí hoje em dia essas tecnologias já estão totalmente disponíveis e aí gente só para mostrar aqui uma fotinho eu tenho uma impressora 3D e aí eu imprimi aqui essa catedral deixa eu mostrar aqui para vocês ela está quebrada eu preciso imprimir outra de novo essas pontinhas estão todas quebradas sabe o que é o mais legal Artur que é essa curva aqui é a mesma curva que está lá em Brasília né sensacional isso é muito bom e aí gente olha só a gente tem outras questões também que por exemplo é já tem um pessoal trabalhando ah deixa eu compartilhar aqui com vocês já tem um pessoal trabalhando alguém colocou aqui Tiffany vale muito a pena se você quiser depois eu te dou umas dicas se você quiser para ter uma impressora 3D hoje tem umas impressoras 3D consideravelmente baratas dependendo da qualidade da qualidade que você precisa do trabalho você tem algumas algumas impressoras aí custando na faixa de 2 mil a 3 mil reais entendeu essa impressora que eu comprei foi dois mil e poucos reais um tempo atrás ela deve estar um pouco mais barata do que isso e assim é claro que eu comprei para brincar não é fazer um trabalho profissional mas assim tem ótimas impressoras agora com custo depende do que você quer né gente o ArchiCAD também tem começando uns malucos trabalhar com realidade imersiva vocês já ouviram falar de realidade imersiva é aquela realidade que você entra no projeto certo que você usa óculos que você usa uva tá e aí já tem a possibilidade de você trabalhar com Unreal com realidade imersiva esse aqui é um vídeo que que eu peguei na internet do pessoal até puxar um pouquinho aqui ó mas o que que acontece você conecta o ArchiCAD o ArchiCAD e aí você mexe por exemplo mexendo no tamanho da janela você mexe no tamanho da janela ele vai mexer no modelo tá doido isso né gente quem usa essa tecnologia quem usou bastante essa tecnologia usa né o Frank Gary fez o projeto lá do auditório da Disney aonde ele ia andando com os clientes ia mexendo assim ah não vamos pegar essa porta um pouco mais pra lá vamos empurrar essa parede não vamos empurrar essa parede não é pra cá vamos mudar essa textura muito doido né e isso isso é hoje em dia uma das coisas que estão em evolução então na na vertente gente é deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho gente vocês querem perguntar alguma coisa pra quem trabalha com Habit um escape tem essa funcionalidade pro ArchiCAD também tá o escape trabalha tanto com Habit quanto o ArchiCAD tá no momento nenhuma dúvida tô baixando aqui o ArchiCAD agora porque achei muito da hora conheci por sim mas não sabia desses detalhes da realidade imersiva assim já direto dessa tabela sem precisar fazer dinâmica sem precisar fazer rotina achei massa da hora então a ideia na verdade gente é meio que apresentar um pouquinho pra vocês isso né é até mesmo por causa do tempo né que foi definido aí em torno de uma hora assim pra gente conversar e tirar essas dúvidas né aqui ó fala quem levantou a mão quem levantou a mãozinha fala Sérgio no caso você abriu aí perguntas aí só pra assim saber quais os principais diferenciais assim né do aqui que você comentou da sua história você é bem experiente aí no BIM você trabalhou em ambos os softwares no ArcCard no Revit então assim pra dar uma passada geral pra gente assim que tá começando eu trabalho com Revit já faz uns 6, 7 anos me considero intermediário aí mas ouvir de um cara mais profissional mais experiente assim quais são as principais diferenças e as vantagens de utilizar o ArcCard Ô Sérgio ótima pergunta ótima pergunta e eu vou dar a minha visão tá tá é que às vezes outra pessoa pode ter uma outra visão uma outra percepção em relação a isso é hoje em dia assim quando você pega coloca na balança em termos de funcionalidades de de você de ferramentas vamos colocar assim se você colocar na balança assim os softwares eles são muito parecidos tá são muito parecidos vai ter um que trabalha de um certo jeito outro que trabalha de outro jeito entendeu o resultado final você vai conseguir atingir da mesma forma se você que trabalha já mais um tempo no Revit você viu que tem coisas bem parecidas não é verdade fazer de maneiras diferentes não é isso isso pra uma mesma por exemplo a parametrização de uma família você consegue fazer de várias maneiras diferentes algo do tipo aí eu vou colocar a minha visão porque porque que eu porque que eu porque que hoje na verdade hoje eu trabalho muito com Arquicad porque porque sou de negócio mesmo entendeu porque por muito ou sou manager cientificado eu atendo vários clientes do Arquicad né da Grafsoft enfim algumas coisas que eu vejo que são fundamentais que vão além da ferramenta assim parede porte anelas o Arquicad ele é um software muito leve entendeu ele tem um 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 tipo de arquivo que é ele tem dois tipos de arquivo PLA e PLE o PLA quando você sabe realmente trabalhar com ele ele se torna um arquivo muito leve então exige muito menos processamento então por exemplo é alguns alguns projetos que eu vi que similares né no Revit o pessoal tava usando um i7 com 32 gigas de RAM eu já vi trabalhando no Arquicad no i5 16 ou no i7 8 gigas de RAM entendeu a parte de processamento do Arquicad ela é muito boa porque no Revit realmente ele consome muita RAM né é entendeu tem uma questão também que quando você vai trabalhar com arquivos Bin Cloud eu não tive oportunidade de mostrar aqui mas no Arquicad existe a possibilidade de você trabalhar no que a gente chama de Bin Cloud que era um servidor com várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo certo meio que um CDE né é o Arquicad o que que ele faz ele faz um espelhamento na sua na sua máquina do seu projeto certo como você está trabalhando na sua máquina que está conectada no CDE lá o que ele faz como como o o Arquicad ele tem um negócio que ele gera um um Global ID Global Unique ID que eles chamam é ele gera um registro único de cada de cada elemento então quando você mexe esse elemento quando você mexe esse elemento ele envia a informação só do elemento que você enviou o Revit eu não sei nessa última versão tá na última versão mas até então ele enviava a informação do modelo inteiro então isso te exigia além do processamento você ter uma conexão muito boa entendeu perfeito entendeu o Arquicad como eu disse ele não tem ele não trabalha baseado em família ele trabalha baseado em objetos paramétricos então por exemplo quando eu tenho uma porta química abriu essa é uma porta nativa do Arquicad nativa do Arquicad e ela é deixa eu diminuir um pouquinho aqui ela é totalmente paramétrica então eu consigo regular por exemplo a espessura do batente a espessura da folha o tipo da folha dependendo do tipo da folha ela é paramétrica se você quiser eu posso personalizar uma folha certo interessante interessante porque no Revit eu teria que criar uma família a parte e sair inserindo essas parametrizações todas para poder ter um algo parecido com isso aí que já é nativo e já meio que vem um de parametrização né é e aí você e aí você vai regulando posso baixar uma maçaneta personalizada enfim você faz recuado de como dependendo de como você quer a abertura da parede certo você vai definir qual o tipo de camada como que ele vai fazer o acabamento do assentamento do contramarco por exemplo se você quiser fazer tá você tem aqui questões de soleira peitorio né da como é que ele vai ser tijolo e pedra e você pode parametrizar tudo isso e tudo essa parametrização ela é extraída em uma tabela por exemplo entendeu perfeito muito interessante a parte de parametrização e aí o que que acontece você pode pegar um objeto paramétrico desse e vir aqui regular a porta que você precisa e eu vim aqui salvar essa porta como porta Sérgio tá e aí eu posso usar essa porta aqui ó ó lá cadê tinha que ter colocado um nomezinho no início né é uma honra aí uma porta Sérgio tá aqui ó tá vendo certo boa boa então e aí pra você poder usar ou mais vezes nesse projeto ou em outros projetos porque daí eu tenho um gestor aqui que eu consigo compartilhar esse objeto configurado lá e isso é pra tudo tá o que eu mostrei pra porta por exemplo a parte de objetos aqui assim acessório sanitário barra de apoio é tudo paramétrico tá vendo ó estante é tudo paramétrico eu vou dizer qual é a largura quantos gavetas vão ter se vai ter gaveta se vai ter frio se vai ter base certo mas no caso não tem um trabalho de modelagem só é um trabalho mesmo de manipulação de parâmetros ou tem assim alguma parte que a gente modele uma extrusão modele uma varretura se você quiser você tem a gente tem a ferramenta aqui que a gente chama de Morphe que é uma modelagem livre é vira um SketchUp pra quem gosta de mexer no SketchUp certo? boa perfeito entendeu? tem aqui layout de imobiliário por exemplo pra fazer cadeira isso aqui cara é sensacional eu coloco método de cálculo por área certo? eu defino aqui quais são os meus assentos tamanho do assento tipo da coloco aqui se eu mudo a área do meu objeto ele já calcula recalcula o meu quantidade de assentos aqui pra mim entendeu? mudei a área então assim essa parte do arcade na parte de objetos aí tem cara acessório móvel de cozinha aí por exemplo eu posso pegar um móvel aqui deixa eu pegar esse móvel aqui mesmo eu defino se eu quero cuba que tipo de cuba que eu quero se é uma cuba retangular elíptica se ela é vários estilos se eu quiser eu posso inserir uma cuba aqui entendeu? se é uma cuba de embutir enfim gente aqui assim dá pra brincar muita coisa estrutura de construção por exemplo chapa estrutura metálica pilar metálico pórtico metálico número de segmento isso foi tudo pré-carregado ou é nativo? isso é de um template específico isso aqui é nativo é nativo se eu pegar um projeto nativo do arquicad então nesse quesito eu não tava muito à frente do Revit nesse quesito aí tá bem à frente mesmo então isso aqui você regula qual é o perfil que você quer qual é o tipo de barra você regula as dimensões da barra entendeu? você você então assim tem muita coisa muita coisa é elevador escada rolando equipamento equipamento sanitário é você regula se vai ser a caixa de descarga assim você vem sincero dá mais trabalho você procurar numa biblioteca fora do que você pegar o objeto e regular do jeito que você quer tem o item elétrico de de tomada quer ver que legal isso aqui colocar um módulo só que é um módulo de tomada certo? colocar aqui você muda a altura dele ele muda a representação de acordo com esse aqui eu vou colocar na altura de um metro tomada média tomada abaixo 30 centímetros tá vendo? esse aqui um metro um metro oitenta cara é tudo isso luminária você consegue regular no luminário estrutura representação do que ela vai ser como que vai ser a questão da iluminação você consegue colocar luz IES gente dá pra fazer um monte de coisa professor eu vi que você tava com a mão levantada desculpa não sem problema porque o senhor tava com a janela não tava com o zoom aberto aí eu pensei vou logo falar mas uma dúvida minha é se essas informações que o senhor estava mostrando no no Arquicad se elas tem uma boa interoperabilidade com outros programas então poxa se eu pegar uma viga eu sei que com a Eberic tem que é eu sei que é muito boa mas tem com outros softwares além da AutoQ tem Eberic Eberic TQS Revit por exemplo eu tô trabalhando num projeto em que a arquitetura tá sendo feita com Arquicad paisagismo tá sendo feito com Arquicad com outro escritório mas a parte de instalações hidráulicas e elétricas estão sendo feitas no Revit a estrutura tá sendo feita no TQS tem tem outra coisa também sendo no AutoQI ah e a parte de incêndio tá sendo feita no do AutoQI entendeu é claro que assim grande base grande base viu Daniel é tudo feito através de IFC e aí o Arquicad aqui ele já tem tô mostrando aqui de novo ele tem aqui nos tradutores de IFC ele já tem um conjunto de tradutores aqui ó pra Revit pra Trimble pra AutoQI pra TQS tá vendo ó pra conseguir exportar é claro aí é claro que por exemplo existem essas configurações elas já vêm pré-definidas e às vezes dependendo do tipo de projeto você precisa fazer um ajuste fino de mapeamento de tipo entendeu talvez você tem gente que cria muitas propriedades novas e aí você tem que fazer o mapeamento da propriedade é pra ela entrar no lugar correto entendeu sim entendi perfeito mas assim olha eu vou ser bem sincero pra você assim já tive problema já tive problema problema foi problema de tecnologia não foi o problema do usuário entendeu que não sabia direito manipular isso e aí por isso que eu também estou fazendo um doutorado na parte de gestão da informação que daí tem todos os critérios da biodesmart que daí é importante definir provavelmente vocês já ouviram falar de plano de execução guim no curso né no curso do hipog vocês vão ouvir falar muito de plano de execução guim a importância de construir um bom plano de execução guim pra eu saber qual é a informação que eu preciso entregar pra eu regular isso no IFC entendeu e aí por isso vira uma demanda de um gestor BIM pra entender essas questões né não é só usar a ferramenta mas sim como é que você organiza a informação pra que ela se torne interoperável palavra difícil e aí gente o senhor poderia deixar alguma recomendação literária pra gente algum plano de execução algum livro olha eu deixa eu fazer uma coisinha aqui vocês estão vendo minha tela aqui né sim senhor aqui ó depois eu vou colocar no chatzinho aqui mas depois se alguém quiser depois vamos deixar o meu contato aqui ó nesse site aqui ele tem que quando você vai aqui em treinamentos treinamentos online gravados treinamentos básicos eles tem aqui um conjunto de cursos gratuitos do Arquicad pra quem quer começar tá gente tem alguns cursos um pouquinho mais avançados que é são pagos mas tem muito curso gratuito tem esse curso de apresentação criativa que é muito legal que é pago mas tem alguns cursos que são muito gratuitos só começando com Arquicad é pra quem quer começar tá gente quer saber o Beabá aí tá é eu tenho meu site sabe que é aqui ó eu tenho no meu site aqui do ribero.com.br eu tenho algumas publicações já aqui é livros que eu já escrevi tem o meu mestrado aqui tem algumas palestras também tá gente certo tá então vocês podem acessar tem o meu contato meu contato pelo LinkedIn tá gente vocês podem acessar e procurar fica à vontade pro que vocês quiserem tá então se vocês quiserem viu Daniel ah pota professor você consegue me orientar ali eu preciso de mais coisa aqui mais coisa ali enfim né ó e aí é claro que muita coisa né é vocês vão ter no curso né nessa pós-graduação essa pós-graduação do 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 ela é muito pensada pra você ter um entendimento de todo esse ciclo de todo de tudo isso dentro do do universo BIM né entendi perfeito né ah o Renato acabei de ver aqui ó o Renato acabou de colocar aí no pra saber mais quem quiser saber mais sobre o curso de BIM né a MBA de BIM gente outra coisa é eu tenho participado de umas discussões inclusive a partir do dia primeiro parece piada mas não é piada tá gente a partir de primeiro de abril vai entrar um novo decreto de nova lei de licitações não sei se vocês estão sabendo e a nova lei de licitações ela não vai obrigar o BIM ela vai dar preferência ao BIM então quem tiver quem tiver fazendo os projetos em BIM vão ter preferência em relação a isso né e aí o que acontece o TCU já começa já a questionar já que o governo federal tá vindo com todo esse movimento vários governos estaduais tão vindo com esse movimento e já diz que já diz que você trabalhar em BIM você tem um monte de benefícios o TCU já tá questionando os processos de licitação que não estão usando o BIM então é fundamental a gente pensar né e falta profissional gente ainda falta muito profissional entendeu no mercado aí então a MBA é uma oportunidade muito grande pra vocês pra vocês se lembrarem novos caminhos aí e aí gente mais alguma questão Renato você quer falar alguma coisa lá da da MBA da POS alguém tem alguma dúvida sobre a POS também você já conheceu oi fala Renato a gente deixou disponível aqui os links né quem quiser falar com a gente lá pelo pelo WhatsApp forma mais fácil de conversar tem o nosso link ali tem o nosso Instagram também vocês vão poder conversar com o pessoal do atendimento vai poder te mandar o projeto do curso lá tem todo o curso como é que é as disciplinas a metodologia exclusiva do IPOC que é bem diferente o professor Eduardo pode até falar com maior propriedade sobre a metodologia que eu acho que é uma das grandes sacadas e eu até gostaria de eu fazer essa pergunta de como o professor vê essa metodologia que é super diferenciada do mercado na prática do nosso curso o que você acha que isso provoca para o aluno e uma segunda pergunta como o nosso aluno vai sair desse curso depois de passar aqui para essa experiência com o senhor legal Renato eu coloquei meu whatsapp também no chat também se vocês quiserem depois no futuro tiver alguma dúvida em relação inclusive a MBA você pode entrar em contato comigo que eu ajudo nesse quesito em relação ao que o Renato falou o que acontece como eu estava dizendo está vindo uma demanda muito grande muito grande de projetos em BIM e a gente precisa de profissionais não tem profissionais hoje em dia qualificados a ponto de suprir toda a demanda que está vindo tá gente e um dos grandes impasses do processo de implementação hoje de BIM é ter a falta de profissional e ter falta de profissional gente não só na ferramenta não só no Arquicat não só no Revit mas ter falta de profissional entre o conhecimento da amplitude do BIM né eu vejo por exemplo muitos alunos eles acabam querendo entrar para aprender um software específico não e a pós-graduação além de dar essa bagagem claro que no final de semana a gente não consegue passar tudo que é possível na ferramenta eu já estou trabalhando com Arquicat já faz 15 anos vamos colocar assim não é mais né e até hoje eu aprendo alguma coisa né mas na pós-graduação poxa Tiffany tchau obrigado mas na pós-graduação você vai ter uma noção de como realmente se deve trabalhar inclusive essa questão que o Daniel perguntou da interoperabilidade entre os softwares porque Daniel não existe pessoal muito qualificado beleza Gabriela não existe profissional qualificado isso e a pós-graduação vai te dar esse conhecimento e esses caminhos que caso você queira aprofundar nesse sentido então eu vejo o profissional que faz a pós-graduação do do IPOG ele sai um profissional bem qualificado para atuar nesse mercado e eu tenho visto várias empresas solicitando isso eu recebo muita demanda e professor ou eu como consultor você tem alguém uma indicação para be manager normalmente sempre eu acabo indicando alguns alunos que fizeram o curso comigo não sei se eu respondi Renato e outra coisa né gente conhecimento é o melhor investimento viu viu Daniel alguém pode tudo o que você tem tudo o que você tem ele pode a pessoa pode te matar única coisa que ele não consegue roubar é o seu conhecimento é o único e e hoje o melhor investimento que a gente faz é em conhecimento garanto que no curso vocês vão ter na pós-graduação vocês vão ter muito conhecimento professor meu ponto foi atualizações durante o curso possíveis atualizações que aconteçam o pessoal vai poder acompanhar como é que funciona essa parte é na verdade assim eu eu tenho contato direto com os professores né a gente sempre tá atualizando os conteúdos sempre tá trabalhando no que é mais de vanguarda né então e a gente sempre tenta passar o que é mais novo pro aluno né então eu acho que o IPOG ele conseguiu formar um grupo de professores bem consistente nesse sentido né que atua bastante no mercado tá na frente assim de tudo isso então acho que em termos de atualização é sempre sempre o pessoal do IPOG sempre vai ter vai tá na frente aí todo mundo beleza Sérgio obrigado pela participação Beleza professor se não temos mais perguntas se o pessoal quiser fazer a a última pergunta ó Bruno tá perguntando como é que faz pra receber o certificado do BINWIC então se o certificado do BINWIC vai chegar pra vocês por e-mail tá provavelmente no início da semana de segunda até quarta já vai chegar beleza e o Abrantes ele tá perguntando sobre a estrutura das aulas é uma disciplina por mês normalmente sim viu Abrantes na verdade a gente tem períodos aí que é em torno de um mês né Renato e você vai ter uma aula ao longo de um final de semana aí sexta sábado domingo e normalmente uma vez por mês às vezes dependendo dependendo da quantidade de semanas acaba tendo um pouquinho mais pouquinho menos né a gente tá tendo experiência do curso de qualidade a aula tá começando na sexta à noite e depois nós temos o sábado manhã e sábado tarde para que isso vai demandar da quantidade de horas do curso né mas geralmente assim é só perguntando também sobre a aula gravada né nós vamos ter futuramente uma oportunidade de replay para quem está inscrito e aí não por e-mail vai chegar longe do replay para poder ver mas exclusivo para quem participou uma dúvida que eu queria tirar é se tem alguma possibilidade de por exemplo iniciar uma pós durante a graduação e pegar terminar a pós junto com a graduação e pegar o certificado da pós pegar o certificado da pós paralelo ao da graduação isso é nesse ponto não tá porque o as pós graduações do informe tu tens que apresentar lá o teu certificado de colação de grau então isso infelizmente não é possível mas no teu caso falta quanto tempo para que eu terminar faltam dois anos ainda quando tu tiver mais de terminar já pode fazer contato que a gente consegue te encaminhar para que quando houver no teu último semestre por exemplo aí a gente consegue te encaminhar para já garantir tua vaga na turma até porque se houver alguma promoção alguma questão interessante pode aproveitar sim inclusive se isso acontecer tu é de que estado? eu sou de Goiás moro no Rio mas assim que eu me formar eu vou me mudar do Rio não sei para onde ainda mas vou sair de lá mas o Rio é tão bom Daniel é a vida é a vida mas é uma certeza que eu já tenho por causa da formação então faz parte se tu estiver em Pernambuco nos procure e me lembre que tu esteve aqui tu vai ter uma condição especial então pessoal vamos agradecer o professor então vamos encerrar o nosso bate-papo para o fim acabou que foi interessante foi legal que tivemos quase duas palestras né é isso aí acho que foi proveitoso a todos espero que a pessoa tenha gostado até o final então como a gente respondeu esse certificado no final oportunidade também vai ter e amanhã a gente se encontra eu já coloquei para vocês o evento de amanhã que amanhã vai ser eficiência energética em ponto de matéria de construção na área do professor Ari todos estão convidados o link vai ser atualizado no 5 é isso aí muito obrigado gente boa noite então para todos muito obrigado aí tchau 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 Obrigado.